Mão abri alas que eu quero passar Mão abri alas que eu quero passar Mão abri alas que eu quero passar Eu sou da direita e não posso ligar Mas adiante, quem vai ganhar de ver Com que roupa, com que roupa Eu vou pro sambar que você me convidou Com que roupa, eu vou pro sambar que você me convidou Mão abri alas que eu quero passar Dar-te o amor Sem mais pensar na ilusão Ai, oi, 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 tem a pena de mim Meu Senhor do bom fim pode ter se ensangar E se ele um dia souber que você aqui é Pois essa vida não tá solta Te pergunto com que roupa, com que roupa eu vou Pro sambar que você me convidou Com que roupa, com que roupa eu vou Pro sambar que você me convidou Deixa, 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 deixa a gente morre É com isso que eu vou Pobre samba Foi se misturando, modernizando e se perdendo E o rebolado cadê? Não tem mais Cadê o faginado que mexe com a gente? Coitado do meu zamba mudou de repente A influência do jazz Esse zamba É misto de Paragatim É samba É profeta Mais que nada Um zamba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oba, oba Oba, oba Quando ele aprende que o samba não é ué E aí eu vou misturar Baiana com ropa, cabana Chilé tem um estupro com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí Samba, rock, meu irmão É mais de compensação Quero ver o bubriando de um padeiro e violão Quero ver o tio, o samba de frigideira Eu vou me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho E aí eu sou Vim de lá Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagar E toda cidade que andava quieta E na terra da rua Da boca do marzinho Faz todo o marzinho E no poeta Respondeu o povo E no samba sem medo Enquanto a mulata Entrou um movimento Com tanta cadência Descia a ladeira Mas todos mostravam Naquele momento A bolsa que tem É a mulher brasileira Eu sou o samba Almas do pulso Eu mesmo sim, senhor Quero mostrar ao mundo Que tem um valor Eu sou a bem do treino Eu sou o samba Vou natural aqui do Rio de Janeiro Seu ano que leva alegria Para milhões Para milhões de corações brasileiros Obrigado, boa noite Obrigado pelo carinho Valeu mesmo pela atenção de vocês Obrigadíssimo Valeu Obrigado por assistir Abertura Abertura Dizem Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL